Hoje mesmo vocês conhecerão a nova professora de Geografia. Uma novidade no Eliteway. Você não vai me apresentar? Como é? Não é professora nova? É, sim. A dona Cristina. Pode me chamar de Cris. E tem gente que vai levar um susto. Marcelo, vocês se conhecem? De vista. Nós fomos casados. É, teve isso também. Rebelde. Rebelde para sempre.